nove em ponto, bom dia. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. Pela sua Rádio Rio de Janeiro. Informação, esporte, alegria, dicas para o seu dia, cultura, direito do consumidor, vida animal, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Apresentação Adriana Souza. Excelente dia para todos nós, né? Para a galera que está aqui trabalhando na Rádio Rio de Janeiro desde cedinho, produzindo o melhor conteúdo. Para você que está aí do outro lado, né? Excelente dia para você também, nosso ouvinte querido, está aí curtindo no rádio, está no radinho? Que maravilha! Depois manda uma foto do seu radinho para eu conhecer, né? É tão bom saber como é que é o radinho que a galera está curtindo aí a Rádio Rio de Janeiro, está curtindo pelo smartphone, beleza, pelo notebook? Melhor ainda, porque estaremos juntos até às onze com mais um Mulher Brasileira, sempre com a sua participação, né? Tem o quiz, você pode pedir sua música que a gente toca no final do programa, tem sua participação nas entrevistas, né? E como sempre, muita notícia, né? Entrevistas boas e sempre você por aqui, curtindo a Rádio Rio de Janeiro desde cedinho com a Vânia Barbosa, veio com o Cláudio, chegou aqui no Mulher Brasileira, vamos seguir até às onze. Então manda um ótimo dia para a galera que está trabalhando, para quem está aqui pertinho fazendo Mulher Brasileira, para levar esse conteúdo bom para você, né? Cintia Mendes na assistência de estúdio, Lilinha Quintanilha atendendo sua ligação, sempre com muita simpatia e carinho e na mesa de áudio, Fabrício Ferreira, comandando essa festa toda junto comigo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estou aguardando sua mensagem, né? Sua participação, tem o 3386 1400, tem o WhatsApp 984867633 e claro, né? Estamos ao vivo lá no Facebook, na página da Rádio Rio de Janeiro. Já curtiu? Ainda não? Então passa lá, curte lá a página da Rádio Rio de Janeiro, você vai acompanhar todo o conteúdo do Bem, que a Rádio Rio de Janeiro sempre compartilha com os nossos ouvintes, você pode compartilhar também o conteúdo da rádio na sua linha do tempo, né? Vamos espalhar aí essa mensagem boa e do bem da Rádio Rio de Janeiro pelas pessoas, como eu sempre falo, vamos ser sementes do bem, né? Vamos ter atitudes boas, palavras boas e espalhar aí amor, que é o que o mundo tá precisando, né? Então, fique aqui com a gente, né? Com muita alegria, muita felicidade, até às 11, teremos o doutor Nelson Tavares tirando as dúvidas sobre o direito do consumidor, já já eu conto com isso, pra você participar, né? E aproveita pra mandar seu bom dia, conta quem tá fazendo aniversário, pra gente fazer uma festinha juntos aqui, né? E seguimos juntos, então, já está no ar Mulher Brasileira, até às 11. Rádio Rio de Janeiro no ar É super astral e bom Tchau, é! É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção A do Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levanta alegria pro seu coração No pique da emoção Tchau, é! Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Uma Palavra Amiga Eu te trago um pensamento do Joseph Edison A amizade desenvolve a felicidade E reduz o sofrimento Duplicando a nossa alegria E dividindo a nossa dor Pra começar hoje Uma mulher brasileira Temos uma grande mulher, né? Cássia Heller Que surgiu lá em 1981 Quando ela participou de um espetáculo Do Oswaldo Montenegro E também nessa mesma época Acredite Ela cantou num grupo de forró Pois é O início da Cássia Heller Foi em várias vertentes E a gente vai ouvir um sucesso Do Renato Russo, né? A composição do Renato Russo Na voz da Cássia Heller Foi um grande sucesso Por enquanto I've got a feeling A feeling deep inside Oh yeah Oh yeah I've got a feeling A feeling that I can't hide Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre E sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora tanto faz Estamos unidos De volta pra casa Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Música linda do Renato Russo Na voz da Kassia Heller Por enquanto Vamos fazer uma pausa rápida já já Tem mais mulher brasileira Pela sua Rádio Rio de Janeiro Mulher brasileira Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia Às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo Pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo Comentando E compartilhando Cada vídeo Para que mais e mais Pessoas Tomem conhecimento Da rádio Que toda a família Pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR A Rádio Rio de Janeiro Apresenta no dia 14 de dezembro Sexta-feira Uma programação especial De fim de ano A partir das 9 da manhã Os seus apresentadores favoritos Estarão ao vivo Em 1400 AM E no Facebook Para conversar com você Djalma Santos Bom, agora estamos aqui Na pergunta número 169 Do Livro dos Espíritos Valdemir Cruz Queridos ouvintes Estamos mais uma vez Com o nosso programa Ouvindo você Cláudia Dutra Alô, ouvintes amigos Estamos de volta Com mais um movimento Espírita em Foco Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Com o programa Analisando os Fatos Marcelo Gonzalez Eu sou o Marcelo Gonzalez E começa agora O programa Falando de Arte Todos vão estar por aqui Para falar de Natal Ano Novo E as novidades Da emissora da Fraternidade É dia 14 de dezembro Sexta-feira A partir das 9 da manhã Até lá Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envia mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro A Play Color Especialista em manutenção Venda e instalação de eletrônicos Mudou de endereço A loja funciona agora Na rua São Luís Gonzaga 436 Sobrado Em São Cristóvão E atenção A Play Color Continua aberta De segunda a sábado Você já sabe Está precisando De manutenção Na sua televisão Na sua antena Deseja comprar Microfones novos Fios e conversores Venha para a Play Color Informações por e-mail PlayColor Arroba Ig.com.br Ou ligue 25898333 Com a agenda em mãos Ou você do tipo Que prefere anotar Tudo no celular Seja como for Guarde este número 188 O CVV Centro de Valorização da Vida Agora tem novo número No Rio de Janeiro Se você precisa conversar E não tem com quem Ligue 188 E receba apoio emocional De orelhão Celular Ou telefone fixo A ligação é gratuita Rádio Rio de Janeiro Bom dia Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana 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 Dias Claro que ele já está aqui Para trazer as notícias Sobre as barcas Para o pessoal se programar Estar aí em casa Se preparando para sair Adriana vai trazer as notícias Para a gente Bom dia Adriana Bom dia Adriana Tudo certinho? Tudo ótimo e você Tudo certinho também Vamos lá Vamos lá CCR Isso De acordo com a concessionária Tudo tranquilo Em todas as estações Não há registro de filas Que bom Para quem sai da Praça Daribói Em direção à Praça 15 Vai encontrar as próximas barcas Saindo às 9h20 e às 9h30 da manhã Tempo de espera de 10 minutos No sentido contrário A saída vai acontecer Às 9h20 e às 9h40 E o tempo de intervalo Segue em 20 minutos No trajeto Charitas Praça 15 A próxima barca Vai sair às 9h30 E depois Às 9h50 da manhã Depois disso Os intervalos vão ser de 1h No sentido contrário A saída acontece Às 10h30 da manhã E no trajeto Paquetá Praça 15 Tem uma barca Saindo daqui a pouco Às 9h30 da manhã Beleza Então galera Anotou aí Tudo jeitinho Todo mundo já sabe os horários Então não vai sair de casa Se atrasar Perder a barca Verdade Ele volta já já Com notícias de esporte Pra gente, certo? Certo, combinadíssimo Combinadíssimo Já já Fiquem ligados Adriano volta Pra trazer o Panorama de Esportes O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Direto E aquela troca esperta de cadeira Sai Adriano Vem Lohane Alvim Pra trazer notícia Bom dia Lohane Bom dia Adriano Tudo bem? Tudo ótimo Olha gente Museu Nacional Recebe doação de quase 190 mil euros Do governo alemão Vamos saber mais Isso mesmo Adriano O Museu Nacional Que foi totalmente destruído Por um incêndio No dia 2 de novembro No Rio de Janeiro Recebeu nesta segunda-feira Uma doação No valor de 180 mil E 800 euros Do governo alemão A quantia Equivalente a cerca De 808 mil reais Será utilizada Na recuperação do acervo Resgatado dos escombros O cônsul geral Da Alemanha No Rio de Janeiro Klaus de Lincens Afirmou que a doação Representa apenas Uma etapa inicial Já que o Museu Nacional Continuará sendo assistido O governo alemão Pretende disponibilizar Um aporte De até 1 milhão De euros Que devem ser repassados Conforme as demandas Do museu Para o Museu Nacional A doação tem extrema relevância Porque será usada Na compra de materiais Específicos de recuperação Listados pelas equipes De busca Artigos como Computadores E lupas especiais Serão adquiridos Uma delas Inclusive Para ser usada Em particular Na reintegração de Luzia O fóssil humano Mais antigo do Brasil O Rana Alvim Para Mulher Brasileira E que seja o primeiro passo De muitos passos rápidos Para a gente ter nosso museu Com certeza, Adriana Tomara É, tomara Obrigada, Lohane Ela volta já já Com a Agenda Cultural Para a gente Até já Até já Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Mulher Brasileira Dicas da produção E pessoal já sabe Agora é hora da Tamiris Que vai trazer dica Para os nossos ouvintes Bom dia Tamiris Bom dia Adriana Tudo bem Tudo ótimo Vamos falar de Carrevento lá na Caixa Cultural Como eu sempre falo Vamos prestigiar Nossos centros culturais E museus Para eles continuarem abertos Durante muito e muito tempo Isso mesmo Adriana A Caixa Cultural Recebe hoje A mostra Cinema Argentino Conta suas histórias mínimas Com a entrada franca O projeto vai exibir 17 filmes Em formato digital Com direção e produção Argentina O evento começa A partir das 3 da tarde A Caixa Cultural Fica na Avenida Almirante Barroso Número 25 Lá no centro Ótimo gente Então vamos lá Prestigiar a Caixa Cultural Para ela continuar com a gente Durante um bom tempo Não sabemos aí quanto tempo Mas o que importa É enquanto ela estiver por lá Que continue aberta Com muitos eventos bons Para a gente E a mostra de filme É sempre muito boa Sempre gente Vamos prestigiar lá E aproveitar Então também eles voltam amanhã Com mais dicas Com certeza né Até amanhã Mensagem né Vamos lá Deixa eu trazer o quiz né Que eu não falei o quiz ainda Vamos de quiz Para você participar Galera que já mandou mensagem aqui Obrigada gente Pelo carinho Pelas mensagens de bom dia Já vou agradecendo Antes de ler E também Já pode voltar O pessoal pode voltar Para responder o quiz Olha Quantos municípios compõem A Baixada Fluminense A14 B22 Ou C13 Vou chamar os universitários Eu confesso que eu também não sabia Né Mas aí a gente aprende todo dia Né Então vamos repetir aqui Quantos municípios compõem A Baixada Fluminense Gente 14 letra A 22 letra B Ou 13 letra C Aguarde sua participação Olha Penha já escreveu para cá Pelo WhatsApp 984-86-7633 Mandando uma linda mensagem De bom dia Penha Excelente dia para você também Obrigada pelo carinho A Ivanir Dando bom dia Para todo mundo aqui da rádio Ela botou aqui Bom dia para o povo da rádio Que nos sustenta Com muita luz Esclarecimento Muito obrigado Ivanir Excelente dia para você e sua família Mário Sérgio Nosso super companheiro Lá de Olaria Taxista Mandando bom dia Para todo mundo aqui da rádio Sempre desejando paz e saúde E a gente sempre te deseja Para você e sua família também Mário Sérgio Muita paz e muita saúde João Carlos de Caxias Mandando uma linda mensagem De bom dia Que hoje seja um dia Abençoado por Deus Iluminado por Jesus Que assim seja João Carlos Sempre com muitas bênçãos Para todos nós Obrigada aí pela sua mensagem Sandra Lima de Padre Miguel Também mandando uma linda mensagem De bom dia Oba Sandra mandou a foto do radinho Adorei seu rádio Sandra Ih tem toca-fita também Adorei Sandra Saber por onde você curte A rádio Rio de Janeiro Mandando um excelente dia Para todo mundo Mandou um monte de beijinho Mandou uma linda mensagem Aqui de Santo Agostinho Quando estiver desindeciso Sobre o valor De uma de vossas ações Inquire como a qualificarias E se fosse praticada Por outra pessoa É isso aí Sandra A gente tem que sempre Imagina se outra pessoa Estivesse fazendo isso Você acharia bom Então sempre se coloque No lugar do outro Se ouça o outro Como você agiria Se visse o outro Fazendo isso Aí a gente consegue Colocar na balança O que é legal de fazer Como agir Sempre pensar no coletivo Para a gente Cada dia aprender um pouquinho mais Para a gente É função de se tornar Uma pessoa melhor Cada um poder se tornar Crescer e evoluir Um pouquinho a cada dia Como eu falei aqui Fafê Cada dia a gente tem a oportunidade De aprender alguma coisa nova Vamos aproveitar essa oportunidade Maria Edith da Taquara Sempre com a gente Com uma fofíssima mensagem De bom dia Cheia de flores Aqui uma bonequinha Toda florida Adorei Maria Edith Obrigada Mandando beijo Para todo mundo aqui da rádio Todo mundo te manda beijo de volta Adilson de Olaria Também sempre com a gente Obrigada pela mensagem Falando aqui de Deus Que a gente entregue Nas mãos de Deus O nosso caminho A nossa história E claro Sempre com muita fé Adilson A gente tem que ter Esse pensamento positivo E fé Independente em que O que importa é ter a fé Para seguirmos em frente E juntos Márcia da Muda Também sempre com a gente Bom dia Márcia Como é que você está Tudo bem Aí mandou aqui Beijo para todo mundo Já já eu leio sua mensagem Que Deus nos guie sempre Como mandou aqui a mensagem Paz Muita paz E com a companhia da Virgem Maria Sempre Márcia Sempre Rosa Maria Fofíssima também com a gente Mandando uma linda mensagem De bom dia Aqui da ilha Nossa vizinha Aqui da ilha Beijo Rosa Adorei mensagem de bom dia Excelente dia para você também Vamos fazer uma pausa Tem mensagem no Facebook Tem mensagem pelo telefone Você pode ligar para cá 3386-1400 Fique à vontade Adoro conversar com vocês Mas vamos fazer aquela pausa Nossa quanta coisa Fofê É telefone É digitação E está todo mundo junto Esse que importa É muito movimento Então vamos de música Aquela pausa espírita Que a gente gosta Alexandre Sancor O livro do amor A alegria de viver Renova-se em cada ser Estudo do livro Do amor A vida de um redentor São páginas a nos dizer Que um dia todos vão crescer Kardec O codificador Nos trouxe o tal Consolador É o tempo sempre a nos modificar Futuro é o presente a passar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é amar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é amar Aurel Aforte Transport Aumento E eu vou Aumento 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 Alegria de viver Renova-se em cada ser Que estuda o livro do amor Da vida de um Redentor São páginas a nos dizer Que um dia todos vão crescer Tardeque o Codificador Nos trouxe o tal Consolador É o tempo sempre a nos modificar Futuro é o presente a passar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é amar E eu vou Relendo o evangelho Aprendendo o que é amar Amar Aprendendo o que é amar Linda demais, né, gente? Alexandre Sancor, sempre com músicas lindas O livro do amor Gostou da música? Então, já sabe que você pode pedir música também, né? Então, é verdade! Quem não acredita, escreve pra gente Pede sua música Mais ou menos no final do programa, né? Tipo 11h50, mais ou menos 11h40 e alguma coisa A gente toca a sua música Claro, se a gente estiver aqui na nossa discoteca Tem aquele, óbvio, banco de músicas aqui Mas, então, fique à vontade Como eu sempre falo pra vocês Esse espaço aqui De duas horinhas do Mulher Brasileira É feito especialmente pra você Você pode participar de tudo Até das entrevistas, se você quiser Tem uma pauta Olha, Adriana Tem um tema que eu gostaria de saber muito Tenho várias dúvidas Pô, será que a Rádio Rio de Janeiro pode me ajudar? Claro que a rádio pode te ajudar Escreve pra gente Sugere pauta Porque a gente faz questão De procurar um excelente profissional Pra vir aqui, dar entrevista E tirar sua dúvida Então, saiba que isso é possível também Que a gente está aqui Essa troca é válida sempre Vocês fazem companhia pra gente A gente faz companhia pra vocês E sempre que tiver ao nosso alcance Se for possível Claro que a gente vai ajudar vocês Então, fiquem à vontade Pra participar de diversas formas Aqui desse espaço Que é feito especialmente Pros nossos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Deixa eu passar pras mensagens Te relembrar, né? Você pode ligar pra cá Não tem smartphone, não tem computador Ah, Adriano, não posso falar com vocês Claro que você pode É só ligar pra cá 3386-1400 Aí tem um aplicativo Tem um smartphone Quer mandar sua mensagem Também, fique à vontade 984-86-7633 Aí tem Facebook Tem sua página lá Tá curtindo? Curte a página da Rádio Rio de Janeiro Também Além das outras páginas Que você já curte Pra acompanhar a gente E participar Estamos ao vivo lá O videozinho Você pode mandar mensagem por lá também Curtir, compartilhar Fique à vontade Lembrando Esqueci de falar, né, Fafê? O site, né? Que é o Tudão Que eu chamo de Tudão Tem todas as informações Sobre a Rádio Rio de Janeiro Informações sobre os programas Áudios Se você perdeu alguma coisa E todos os links Das redes sociais Porque a Rádio Rio de Janeiro Está em todas elas Você pode acompanhar E rever os programas No YouTube Tem todos os vídeos Tem Instagram Pra você também curtir Então, lá no site RadioRioDeJaneiro.am.br Tem todos os links Pra todas as redes sociais Também Além das informações Sobre a Rádio Rio de Janeiro Deixa eu só colocar Duas mensagens em dia Aqui do WhatsApp A Cecília, né Mandando mensagem linda De bom dia Ai, adorei as flores Cecília E respondeu o quiz Obrigada pela participação Treze municípios Ela respondeu letra C Obrigada pela participação Cecília Marta Cristina Weller De São João de Bereti Também Mandando uma linda Mensagem de bom dia Com o girassol lindo Excelente dia pra você Obrigada pela participação Marta Cristina Que bom conversar com você Araci de Maricato Me mandando uma mensagem Linda de bom dia Ai, mandou a foto do radinho Adorei, Araci Ainda tem os bonequinhos do lado Uma graça Adorei seu radinho Obrigada por estar curtindo A Rádio Rio de Janeiro E pelo rádio também É sempre tão bom saber Conhecer os radinhos de vocês Adoro, adoro muito Vamos fazer uma pausa Tem mais mensagem do Facebook também Já já eu venho com as mensagens de vocês Pode continuar escrevendo Adoro conversar com vocês Pausa rápida Mulher Brasileira volta daqui a pouquinho Pela sua Rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Mulher Brasileira Eu vejo hoje como outrora Trazer-vos boas novas E o meu jugo leve Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem É o coração que escolhe o mar da nossa fé Descobre a pensão da tarefa Essa é o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Então me abraça 021-980-5635-3535 Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar O MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação Professor mediador e alunos dentro da sala de aula E um professor especialista dentro de um estúdio Realiza a aula por videoconferência em tempo real Para saber como levar as aulas para a sua escola Acesse mac.gov.br Ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação, Governo Federal Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Gente, sexta-feira a Rádio Rio de Janeiro vai ter programação especial A partir das 9 da manhã Valdemir Cruz Djalma Santos Eduardo Araújo Cláudia Dutra Deusa Nogueira Berenice Lima E todos os apresentadores aqui da emissora da Fraternidade Vão estar aqui para levar a mensagem de Jesus e Kardec Até você E você vai poder participar de tudo Não se esqueça Sexta-feira A partir das 9 da manhã E agora a gente faz uma pausa boa Chegou aquela hora de ouvir a Nádia do Couto Vale Pelos Caminhos da Educação Pelos Caminhos da Educação Com Nádia do Couto Vale Olá amigo ouvinte Que segue conosco Pelos Caminhos da Educação Você tem alguma dívida real mesmo? Às vezes nós dizemos que Temos uma dívida de amor De gratidão com as pessoas Mas nós Nos tempos que correm Como se diz por aí De tempos bicudos Falamos muito mais Sobre endividamento real mesmo E o que é isso? É a impossibilidade global Geral De o devedor Uma pessoa de boa fé Pagar todas as suas dívidas Nós enfatizamos que Para caracterizar a situação de endividamento Consideram-se A impossibilidade total Da capacidade de pagamento E também o fato De a pessoa ter chegado a essa situação Movida por boa fé Isto nos conduz à observação De que afinal Não é lá muito justo Que a sociedade e o mercado Façam encorajamento ostensivo ao crédito Em propaganda maciça na mídia E depois Escapem as suas responsabilidades De copartícipes do processo Eximindo-se das consequências Aliás Verifica-se que muitas vezes A oferta de crédito É feita de forma irresponsável Sem consulta ao cadastro De inadimplentes Portanto nós vemos aqui A situação ética Muito Digamos Complicada Porque A mídia E muitas Empresas Encorajam as pessoas A fazerem muitas compras No crédito Depois Elas são rigorosas No cumprimento Da Da dívida Mas não fizeram Nenhuma consulta Ao cadastro De inadimplentes Etc Então Afinal de contas Existe um culpado Há tradicionalmente A visão de que Somente o indivíduo É responsável Pela situação Mas há um outro Aspecto a considerar Essa pessoa Faz parte De um mercado Que estimula A oferta de crédito E por isso Começa a mudar O paradigma De que o consumidor É o único responsável E em função disso Os credores Têm valorizado Esse esforço geral Do conjunto de atores Nesse cenário E cerca de 99% Atendem os convites Vamos fazer uma classificação Podem ser identificados Alguns tipos de endividados A saber Se você está devendo Ou se você já Foi devedor E se pretende voltar A ser devedor Vamos lá Um tipo O devedor consciente Ele sabe Da impossibilidade De pagar O devedor Inconsciente Que é vítima Do mercado Diante da oferta Excessiva De crédito Como por exemplo O do tipo Consignado E até pela internet O devedor Passivo O que ficou Endividado Por uma circunstância E que chegou A essa situação Como consequência É portanto Um devedor Involuntário Como é o caso De situações De divórcio Redução de renda Doença Morte Desemprego E há o devedor Doente Aquele da doença Sem substância O shopaholic Ou oniomaníaco As estatísticas Têm demonstrado Que em média Entre os devedores Cerca de 29% Ficaram desempregados 20% Sofreram separação Ou divórcio 19% Têm despesas Maiores do que sua renda 17% Tiveram redução Da renda E 8% Passaram por casos De doença Ou morte Hoje A maior Taxa É a de desemprego Como todos nós sabemos Essas situações Causam o chamado Endividamento Passivo Como certas situações Escapam Ao controle Do indivíduo Como doença Por exemplo Já vimos Muitas pessoas Então ficam Super endividadas Mas há Uma estratégia E tem que haver Uma solução A experiência De órgãos Ligados a esse Quadro Tem demonstrado Que diante do caso De muitas pessoas Em desespero É necessário Criar iniciativas De conciliação E de resolução Pacífica De conflitos A defensoria Pública Do Rio de Janeiro E o PROCON De São Paulo Já promovem Das negociações Extrajudiciais E em muitos Outros estados Isso já se tornou Até uma questão Que se espalhou Pelo Brasil Esse processo De renegociação Revela A reversão Do quadro De concepção De que a responsabilidade É exclusiva Do indivíduo Às vezes A dívida Ainda nem venceu Mas a pessoa Já percebeu Já sabe Que não vai poder pagar Não vai poder honrar A dívida Exemplo disso É quando o indivíduo Está desempregado E não consegue Se reempregar Coisa que lamentavelmente Está hoje Muito frequente No Brasil Atingindo cifras Imensas Altíssimas Lamentavelmente Para esse quadro Não há lei Remédio Ou alternativa Judicial Que resolva A questão Há um requisito Nesse processo De repactuação Qual seja O de levar em conta O orçamento familiar De modo a garantir A subsistência básica Da família Ou seja Garantir O mínimo vital Para as despesas De sobrevivência Como água Luz Escola dos filhos Alimentação Quando isso ocorre Nos juizados De pequenas causas O processo É rápido Isento de custos E as partes Saem do fórum Com a decisão Homologada Na hora Esta é Uma boa estratégia E uma boa notícia Não é mesmo? Falaremos mais tarde Sobre isso também Mas amanhã Se Deus quiser Aqui Pelos caminhos Da educação Eu sou Nádia Do Couto Vale Lindo dia Grande abraço Para você Até lá Rádio Rio de Janeiro Programa Mulher Brasileira Entrevista Respirar pela boca Na infância Causa uma série De malefícios Ao organismo Da criança E o problema É que o hábito Nem sempre É notado Pelos pais Para falar mais Sobre esse assunto Eu converso agora Com a fonoaudióloga Luciana Oliveira Seja bem vinda Aqui ao Mulher Brasileira Bom dia Luciana Bom dia Bom dia Adriana Vamos né Vamos passar Essa informação Boa aí Para os pais Para eles ficarem Atentos O que que leva Uma criança A respirar pela boca Doutora Luciana Então o que a gente Tem que pensar É que assim A respiração Pela boca A respiração oral Ela não faz parte Do desenvolvimento Normal da criança Então muitas vezes Uma obstrução Ou até mesmo Um mau hábito Pode levar a criança A respirar Pela boca Por exemplo Caso de obstrução Então assim Até mesmo No recém-nascido Pode ter um estreitamento Na passagem do ar Entre a região Da cavidade nasal E da faringe Por exemplo Em crianças pré-escolares Muitos casos De alergias Principalmente As rinites Podem também Ser causas Hipertrofia Diabinoides Que popularmente As pessoas Referem como Se fossem Carne esponjosa Aumento das amígdalas E nos adultos Também As causas Obstrutivas Podem ser O desvio De septo Ou as rinites Também E como hábito Muitas vezes Mesmo descoberto A causa Dessa obstrução Às vezes A criança Mesmo paciente Adulto Mesmo que a causa Tenha sido Identificada E tratada Às vezes Ele continua Respirando Pela boca Então às vezes Ela precisa Ele Continua como hábito Respirando pela boca Então às vezes Precisa ter uma intervenção Uma terapia Para restabelecer Essa função De respirar Pelo nariz Sim E aí Para os pais Que estão ouvindo aqui A Rádio Rio de Janeiro Quais são os sinais E de repente sintomas Que os pais Precisam observar As crianças Porque de repente Eles não Vai que eles não reparam Que no momento Que a criança Está com a boca aberta Dormindo De repente Eles não veem Justamente nesse momento Então quais são os sintomas Que aparecem nas crianças E quando é caso Que os pais Têm que Não Agora vou ter que procurar Um especialista Porque já tem De repente muito tempo E tal É Assim Exceto se ele estiver gripado Uma obstrução Isso é normal Às vezes Naquele período Ele respirar um pouquinho Mais pela boca Mas a gente tem que ficar atento Às vezes aquela criança Que toda vez Que está jogando Um videogame Que está assistindo A televisão Que está desenhando Ela está sempre Com a boquinha aberta Então ficar atento São crianças Que costumam ficar Com os lábios Bastante ressecados Às vezes Tem casos De gengivas Inflamadas São crianças Que quando dormem Elas roncam muito Tem um sono Muito agitado Elas se mexem muito Durante o sono Dormem com a boca aberta Às vezes de manhã A gente pergunta A mãe fala assim Que a fronha Está sempre molhada Às vezes a gente pergunta Ela não tem o repouso Durante o sono Então no dia seguinte Ou elas ficam Muito sonolentas Ou elas ficam Muito imperativas Muito agitadas Porque elas não tiveram O sono adequado Não conseguiram repousar E aí no outro dia Elas acabam compensando Por não ter dormido direito Então é bom Ficar sempre atento Assim Se ela está sempre Com a boquinha aberta É um final Que alguma coisa Não vai bem É porque já está Criando o hábito Não é doutora? Isso, isso E as crianças Que respiram pela boca Tem alguma relação No desenvolvimento De uma rinite De uma asma Asma sinusite Ou não tem relação Uma coisa com a outra? Sim, tem totalmente relação Porque assim Na verdade Por que é importante Respirar pelo nariz? Porque ele faz Ele permite aquecer Filtrar e umidificar o ar E quando isso não corre Entra o que eu costumo Conversar com as crianças Explicar a importância Da respiração nasal Então assim Quando não tem Esse aquecimento Esse filtro A umidificação É mais fácil Da criança Ter essas infecções De ouvido Nariz e garganta Porque não foi feita Essa filtragem Do ar que entra E pela boca Não é feita Essa filtragem Que deveria ser feita Pelo nariz E assim O modo como a criança Respira Pode influenciar Na alimentação Da criança também? Com certeza Com certeza A respiração Então ela altera Posicionamento de corpo Até da postura corporal Porque a criança Às vezes ela acaba Modificando A posição Posicionamento De ombros De cabeça Para poder respirar melhor E com isso Traz até uma interferência No crescimento Cranofacial Então altera Toda a musculatura De língua Dos lábios De bochecha E aí na hora Que ela vai matigar Isso acaba impactando Também Que ela acaba Com a flacidez Dessa musculatura Ela tem um pouco Mais de dificuldade Para matigar E às vezes Ela come muitas vezes Rápido Muitas vezes Matiga pouco Às vezes precisa até Ingerir líquidos Para auxiliar Na hora de engolir E muitas vezes Os pais falam Matiga com a boca fechada Mas são crianças Que assim Ou ela matiga Ou ela respira Então por isso Ela acaba comendo Mais rápido E matigando muito mal Os alimentos E tem até a perda De apetite também O que a gente vê Que depois que é feito O tratamento Todas essas crianças Começam até A se alimentar melhor Verdade E o uso de chupeta Também influencia Na respiração, doutora? Pode influenciar também É lógico que assim O uso da chupeta Tem relação Com a duração Intensidade e frequência Então aquela criança Que às vezes Fica o dia todo Com a chupeta Usa muito a chupeta Então assim E durante o uso Da chupeta A boca acaba ficando Um pouquinho semiaberta E aí pode facilitar Também a passagem De ar pela boca E consequentemente Alterar essa Condição respiratória Também E no caso Se a criança De repente o pai Ou a mãe Ou o avô Quem toma conta Da criança na verdade Que está ouvindo A rádio Rio de Janeiro E ainda não tinha reparado Quando a criança Já criou o hábito De respirar pela boca E ela fica mais tempo Com a boca aberta Como você citou Está jogando videogame Está com a boca aberta E está comendo Come mais com a boca aberta Enfim Quais são as outras Consequências Que isso pode trazer Quando já Infelizmente A criança já está Decoendo esse hábito Quais são as consequências Em outras partes Mesmo do organismo Porque já vi Que mexe na alimentação Mexe na mastigação O que mais pode acontecer Então a gente chama Até de síndrome Do respirador oral Porque assim O fato do ar Passar mais pela boca Do que pelo nariz Acontece até uma alteração Dos dentes também Às vezes os dentes Se inclinam mais para frente A gente tem o estreitamento Dessa arcada superior Que a gente chama de maxila Tem alterações da mordida Às vezes fica um espaço Que a gente chama De mordida aberta Então na parte anterior Ao invés dos dentes Se aproximarem Fica um espaço Ou a parte superior Fica por dentro Da parte inferior Que a gente chama De mordida cruzada O céu da boca Ele fica mais alto Mais fundo E mais estreito O rosto Pode ficar alongado Não necessariamente O respirador oral Vai ter todas Essas alterações Mas são alterações Que podem ser encontradas Quando tem alteração Da respiração Os lábios Eles ficam ressecados O lábio inferior Às vezes ele fica Até mais caidinho A gente vê a vermelhidão Do lábio inferior Existe toda uma hipofunção De toda a musculatura facial As marinas Ficam mais estreitas Então é uma série De alterações De consequências Que alteram Todo o crescimento Cranofacial E toda essa musculatura Facial A gente observa Bastante acúmulo de saliva Na cavidade oral Às vezes na hora de falar Até prejudica A criança Quando está falando Porque tem aquele Acúmulo de saliva Uma vez que a língua Fica mais no assoalho Da boca Ela não se mete Muito Pode trazer Uma ininteligibilidade Da comunicação Então fica aquela fala Não é que a criança Tem alteração Em um determinado som Mas a fala Como um todo Parece que fica Meio embolada Então às vezes pode gerar Uma dificuldade Na comunicação Também Então vamos ficar atentos Às características Da criança Em casa E quanto mais cedo Como a gente sempre fala aqui Quanto mais cedo Você procurar um médico Óbvio que é mais rápido O tratamento E mais prático Mais fácil Para tratar Qualquer doença Ou qualquer hábito Inadequado Como esse No caso Doutora Luciana Muito obrigada Gostaria de deixar Contato para a gente Eu gostaria Só uma última coisinha Eu gostaria de te falar Porque assim Quando o pai suspeitar Que a criança Tem uma respiração oral Ele deve procurar Primeiramente o médico Para fazer Que é o médico Que vai fazer Porque a gente precisa descobrir Se a causa É uma obstrução Se é um hábito E aí em seguida Que ele Será encaminhado Para forno Para fazer o trabalho A terapia também Maiores informações Podem acessar o site Nós estamos representados Nas redes sociais No Facebook No Instagram Como Cefac Clínica É C... Isso Pode falar Não, pode falar Pode falar o endereço Para a gente C-E-F-A-C Clínica E tem maiores informações Tem mais artigos E tem o nosso contato Também Não tem problema também Luciana Eu sempre falo Para os ouvintes Qualquer dúvida A gente escreve Aqui para a Rádio Rio de Janeiro Que a gente tem Todos os contatos Da doutora Luciana Oliveira A gente passa Para os ouvintes Com o maior prazer Doutora Luciana Muito obrigada Pelas informações Tenho certeza Que ajudou bastante Os nossos ouvintes Uma excelente semana Para a senhora E espero conversar Em breve Novamente com a senhora Tá bom? Tá bom Obrigada Eu agradeço a oportunidade A gente que agradece Obrigada The Rembrandts I'll be there for you Vamos sem lembrar Friends, né? I'll be there for you When the rain starts to fall I'll be there for you I'll be there for you Cause you're there for me Get you You're still in bed at ten And work again at eight Burned your breakfast so far Things are going great Your mother Your mother Won't you let me There be days like these But she didn't tell you When the world was brought Down to your knees I'll be there for you When the rain starts to fall I'll be there for you Like I've been there for you I'll be there for you Cause you're there for me too No one could ever know me No one could answer me Seems you're the only one who knows But it's like you're thinking Someone took place today We'll make you do all you mess with Someone I was not with You know what's the best for you It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day You're week, you're month You know what you're supposed to do I'll be there for you I'll be there for you Cause you're there for me too I'll be there for you I'll be there for you Quem gosta do seriado Friends cantou junto, né? Tenho certeza. Bom de relembrar, né, Derrambrantz? I'll be there for you. Vamos fazer aquela pausa rápida, a Vânia Barbosa já chegou por aqui para trazer o plantão Rio Notícias para a gente. Vamos ficar bem informados. Amanhã aqui na Rádio Rio de Janeiro sempre com muita informação para você. Aguardo sua mensagem, tem bastante recadinho aqui. Já já eu venho com as mensagens de vocês. Mas agora, pausa boa aí para o plantão Rio Notícias. Mulher Brasileira volta daqui a pouquinho com mais participação e mais conteúdo bom para a gente. Pela sua Rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro. 9h55, a Anatel apreende mais de 126 mil produtos não certificados. No discurso de diplomação que ocorreu nessa segunda, o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu governar para todos, sem qualquer distinção ou discriminação. Bolsonaro pediu a confiança daqueles que não votaram nele. O presidente eleito também afirmou que o voto popular é um compromisso inquebrantável. Nas palavras de Bolsonaro, a construção de uma nação mais justa depende da ruptura de práticas que retardaram o progresso no país, como mentiras e manipulação. Ele classificou o ato de diplomação como reconhecimento da decisão do eleitorado brasileiro em eleições livres e justas. Jair Bolsonaro agradeceu o trabalho da justiça eleitoral, o apoio da família e os 57 milhões de votos conquistados em outubro. Câmara discute a implantação de placas no padrão Mercosul nesta terça-feira. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública nesta terça-feira para discutir a implantação das novas placas de veículos no padrão do Mercosul. Essa audiência pública, que está prevista para a tarde desta terça-feira, também deve discutir a questão da data da implantação das placas. Isto porque, no começo do mês, as placas se tornaram obrigatórias no Rio de Janeiro. Até esta segunda-feira, elas deveriam ser implantadas no Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rondônia. Já o restante do país teria até o último dia do ano para se adaptar. É importante destacar que nem todos os motoristas precisam fazer a troca das placas. A mudança é necessária apenas para os carros novos, que ainda serão emplacados, e para os veículos com troca de propriedade, de domicílio e de alteração de categoria. No Mercosul, Argentina e Uruguai já adotaram as novas placas. Faltam, então, Brasil e Paraguai. As placas do Mercosul são brancas e azuis, com o nome e a bandeira do país e o emblema do Mercosul. Elas têm quatro letras e três números e um QR Code que trará maior segurança contra a clonagem de veículos. Reportagem Cíntia Moreira. O Fluminense já planeja a próxima temporada e parece ter um treinador encaminhado para comandar a equipe. Jair Ventura tem um acerto com a diretoria do Trigolor para 2019. A demora na resposta de Roger Machado, nome favorito do presidente Pedro Abad, pode ser determinante na decisão do Fluminense. Jair Ventura comandou o Santos e Corinthians em 2018 sem muito destaque. No Rio, o trabalho de Jair teve mais sucesso à frente do Botafogo em 2016 e 2017. As cadenetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial opera R$ 3,9167 para a compra, R$ 3,9187 para a venda. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 28 graus. A Agência Nacional de Telecomunicações apreendeu mais de 126 mil produtos de telecomunicações e mais de 60 quilômetros de cabos óticos, todos sem certificação ou homologação. Essas apreensões ocorreram durante uma operação de fiscalização nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ação teve como foco vários distribuidores desses tipos de produtos. De acordo com a Agência Reguladora, o valor estimado dos produtos é de R$ 1,2 milhão. E esta foi a apreensão de maior volume feito pela Anatel em 2018. A operação foi coordenada pela Gerência Regional de Goiás no último dia 5 e contou com a participação de 20 fiscais da agência em diferentes estados. 9h58. Lontão, Rio Notícias. Próxima edição 10h55 e segue Mulher Brasileira. Apresentação, Adriana Souza. Rádio Rio de Janeiro Na internet com você Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro 10 em ponto, bom dia Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Gastronomia Tudo de bom E hoje eu converso com o chefe do restaurante churrasqueira Adriano Pereira Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, Adriano, tudo bem? Tudo maravilhoso Melhor ainda com a receita de hoje, gente Coxinha da asa de frango empanada com quiabinho Vamos saber os ingredientes, né, Adriano? Vamos lá 1 kg de coxinha de asa de frango 200 gramas de farinha de rosca 200 gramas de farinha de trigo 4 ovos Sal Cebola 1 suco de 1 limão 1 colher de sopa de sal de alho Sálvia Pimenta do reino Joia Aí eu gosto, né? Sal Sal Pimenta do reino Vai que gosta Manda ver nos temperos E aí como é que a gente prepara as coxinhas? Isso, vamos preparar elas Tempera as coxinhas com limão, sal e sal de alho Legal Para empanar, coloque-as em uma tigela com farinha de trigo Depois, faça em um recipiente com os 4 ovos E por fim, faça a farinha de rosca É só tirar os excessos e fritar Oh, delícia! E aí o quiabinho, como é que é? Isso, vamos para o quiabinho, né? Módulo de preparo do quiabinho Tempere com sal e pimenta do reino Coloque em uma frigideira de petron com azeite para dourar Quando perceber que o lado está grelhado Vire o quiabo e grelha do outro lado e está pronto Olha que maravilhoso, fácil demais, gente! Muito fácil, é fácil Então o que dá mais trabalho mesmo Só empanar que também vamos falar a verdade? É rapidinho, né? Para empanar é rapidinho Então vamos aproveitar a receita Mas se você preferir ainda Pode ir lá conhecer o restaurante A gente, né? Churrasqueira Conta para a gente onde é A rua Vinícius de Moraes 130 Aqui no Rio de Janeiro, em Panema O telefone é o 3689-1009 E qualquer dúvida, gente O pessoal já sabe, né? É só escrever para cá, para a produção A gente passa os contatos para vocês Para os nossos ouvintes Andriano, obrigada mais uma vez Pela receita sempre gostosa, né? E prática Aí semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Obrigada Eu que agradeço, Adriano Obrigado e bom dia Bom dia O Rio amanheceu cantando Ouvido a rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Mulher brasileira Apresentação Adriana Souza O Sérgio Luiz acabou de me atropelar O que fala Essa voz bonita que fala na vinheta Apresentação É o Sérgio Luiz Beijo, Sérgio Volto a colocar os recados em dia Tá, Fafê? O pessoal do Facebook, hein? Tá aí curtindo o programa ao vivo Pelo Facebook Olá Obrigada pelas mensagens Vou ler aqui seus recadinhos Que eu adoro conversar com vocês também Alexandre Matos chegou cedinho Para desejar um ótimo programa E que Jesus seja sempre sua inspiração Obrigada, Alexandre Que seja sempre, né? Na verdade, vocês também são minhas inspirações Sabia? Os nossos ouvintes Vocês aí do outro lado Que curtem a rádio Rio de Janeiro Flávia Alvim Bom dia, família Rádio Rio de Janeiro Bom dia, Flávia Que bom que você tá curtindo a programação pelo Facebook Aí o Alexandre disse que adorou a música Que foi, por enquanto, né? É boa demais, não é não? A KC Eller cantando por enquanto Você viu como aquele Alexandre chegou cedinho A gente abriu o programa, né? Com a KC Eller Que bom que você gostou Eu adoro quando vocês contam sobre as músicas Vocês gostam das músicas Aí o pessoal vem elogiar A gente adora também Esse retorno é sempre muito legal Aí a Flávia voltou Pra mandar um beijo pra Lohane E aí Lohane, tá ouvindo a gente aí na produção? A Flávia Alvim do Facebook Manda um beijinho pra você Aí quando ela voltar aqui eu mostro Tá bom, Flávia? A Cirlei Santos Mandando beijo pra todo mundo, né? Cirlei sempre Mandando beijo pra galera Pro pessoal aqui da rádio Pros ouvintes Muita luz, paz e amor ao próximo Pra você também, Cirlei, sempre O Luiz Felipe Coelho Mandando bom dia pra todo mundo Que tenhamos muita paz Que assim seja, Luiz Felipe Ele está em Piratininga, Niterói Adoro Niterói, Luiz Olha, mora num lugar muito bom, viu? Adoro esse cantinho aí Que é Niterói Liliane Amorim Gomes Dizendo que é de São Gonçalo Bom dia, amada O café fica melhor em sua companhia Que bom, Liliane Bom saber que eu tô te fazendo companhia aí Junto com o café da manhã Obrigada Um excelente dia pra você também Márcio Andrade Que eu falo que tá sempre estéreo Márcio Andrade está sempre no WhatsApp E no Facebook Ele está nas duas mídias Mandando bom dia pra todo mundo Galera do bem Bom dia, Márcio Obrigada pelo carinho de sempre E Arani Fardilha Bom dia, lindos O otimismo aí Manda felicidade Se for positivo Somente coisas boas Serão atraídas pra você Concorda, Arani? Vamos ter positividade sempre De vez em quando Os dias são meio mais ou menos Mas vamos focar Nas coisas boas Que aí a gente atrai mais coisas boas Ainda que sempre Gente Olha, mesmo quando você tá Numa situação muito difícil Sempre ter alguma coisa boa pra olhar Se você tem a água pra beber Se você tem uma roupa pra vestir Se você tem A gente vê tanto Se você pensa na miséria que existe no mundo Você vê quanto você é rico O quanto você tá bem Agradeça as pequenas coisas do dia Isso é o mais importante Ela desejou um dia cheio de alegria Uma ótima terça-feira pra todos nós Assim vai ser, Arani? Porque a gente desejou Uma linda terça-feira Miriane, acho que é isso Deixa eu chegar mais perto pra ler Pessoal, usa lente de contato E não enxerga Mas vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem que eu me enrolo De vez em quando Miriane Martins Mandando bom dia O Écio Lima também Que é estéreo, né? Écio tá sempre aqui E no WhatsApp Écio, beijo pra você Mando bom dia pra todo mundo Aqui da rádio Beijo, obrigada, Écio Pelo seu carinho sempre Deixa eu pular pro telefone Que hoje o pessoal tá animado no telefone Gente, tão legal O 33861400 Tô adorando vocês, né? Ligando pra cá Conversando com a Leilinha aí Batendo papo com a gente Maria Lúcia Ribeiro de Niterói Mandou alô Oi, Maria Lúcia O Pedro Luiz Simpatia de sempre Beijo, Pedro Luiz Sempre tão carinhoso com a gente Eu mando beijo de volta Ele manda beijo pra todo mundo Todo mundo te manda beijo de volta Pedro, obrigada pela sua companhia Aqui na rádio Rio de Janeiro Isolda Murra do Jacaré também Sempre com a gente Nadir Fonseca do Rio Cumprido Luiz de Brisamar, Itaguaí Disse letra C no nosso quiz Deixa eu ver qual é a letra C 13 Obrigada pela participação, Luiz Também, de vez em quando Ele vai no WhatsApp Agora ele ligou Obrigada, Luiz Marlene e Justina Da Ilha da Madeira de Itaguaí Obrigada também, meninas Pela participação Deixa eu repetir rapidinho o quiz Quantos municípios compõem A Baixa da Fluminense? A 14 B 22 Ou C 13 Tem as pessoas que estão participando Mas nem todo mundo está acertando, hein, gente Presta atenção Já já eu volto Vamos de música, né? Já já nada Música E já já eu volto, gente A pessoa já misturando as bolas Temos dando reis agora Ouvindo um grande sucesso Ao estar Adoro essa música Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria a doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto Como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto Ficando alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tenho seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas Pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Nando Reis Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar O MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação Professor mediador e alunos dentro da sala de aula E um professor especialista Dentro de um estúdio Realiza a aula por videoconferência Em tempo real Para saber como levar as aulas para a sua escola Acesse mec.gov.br Ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição deste mês É dezembro aniversário do Mestre Jesus Fraternização, solicitude e caridade São atitudes para todas as épocas E não somente para o período de Natal E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Utilidade Pública Doe Sangue É um ato de amor que salva vidas Seja um doador Informações sobre como doar E quem pode doar Ligue para o Disque Sangue 0800 2820 708 Seja mais um voluntário Neste ato de amor ao próximo O Emo Rio Fica na rua Freicaneca 8 Centro Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Visite nosso site E ouça nossa programação em tempo real Rádio Rio de Janeiro Na internet com você www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Direto da redação E a Jade Marinho já chegou Para trazer notícia Para os nossos ouvintes Não muito boa, né Jade? Mas temos sempre que passar Informação relevante Para os nossos ouvintes Bom dia Bom dia, Adriana Olha gente, mais de 13 mil servidores estaduais Podem ter salário suspenso Vamos saber por que Com a Jade O estado do Rio Iniciou no mês passado O recenseamento obrigatório Para os servidores ativos Aposentados e pensionistas Nascidos em novembro 13.563 pessoas Ainda não fizeram o procedimento No prazo determinado O que pode levar A suspensão do pagamento Dos salários A orientação do governo É para que esse grupo Compareça a qualquer agência Do Banco Bradesco Assim que a lista Com os nomes dos ausentes For publicada Na próxima sexta-feira O recenseamento É um dos mecanismos Do estado Para controlar A folha de pagamento E evitar fraudes O projeto É coordenado Pela Secretaria Estadual De Fazenda E Planejamento E pelo Rio Previdência A atualização cadastral De todos os vínculos Do executivo Começou a ser feita No mês passado Para os nascidos Em novembro E será realizada Até o ano que vem Sempre nos dias úteis Do dia 11 A 25 Do mês de aniversário Jade Marinho Para o Mulher Brasileira Obrigada pelas informações Jade Lembrando que ela volta Já já com aquele Panorama Aquelas notícias Pinceladas Sempre tão importantes Até já Até já, Adriana Vamos ver a Blonde Rock Aqui no Mulher Brasileira One Way or Another One Way or Another I'm gonna find ya I'm gonna get ya Get ya Get ya Get ya Get ya One Way or Another I'm gonna win ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, I'll meet ya I will Drive past Your house And if The lights are All down I'll see who's around One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'll get ya, I'll get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya And if the lights are all out I'll follow your bus downtown See who's hanging out One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna give you a slip Slip over here for another I'm gonna lose ya I'll trick ya, I'll trick ya One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya, trick ya One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna give you the slip I'll walk down the mall Stand up by the wall Where I can see it all Find out who you call Need you to the supermarket Check out this is better than that Who is lost in the trap One way or another I'm gonna hear I can see it all Find out who you call One way or another I'm gonna get you I'll get you Find out who you call One way or another I'm gonna hear I can see it all A gente ouviu a blonde, né? Grande roqueira One way or another A tipo das mensagens Tem um tempinho ainda antes da entrevista Que eu acho que vocês vão gostar bastante Que é sobre luto aqui na época de fim de ano, né? Que é tão de alegria Eu conversei já com a Valdênia sobre isso Mas hoje a gente vai conversar com a Lidiane Enfim, deixa eu partir para as mensagens, né? Araci, lembra Araci de Maricá, gente? Que eu contei que ela mandou a foto do Radinho Então ela veio contar que ela fica costurando E ouvindo a Rádio Rio de Janeiro o dia todo Adorei, Araci Olha, boa costura para você Eu acho lindo Eu já falei com o dia Eu vou fazer um curso de corte e costura Que eu acho muito legal Trabalhos manuais, né? Crochê, tricô, costura Eu acho muito legal O Maurício Mandou... Ai, Maurício Você mandou a foto do Radinho Adorei O dele já é o Radinho mesmo, né? Aquele tradicional O Araci já tem toca-fita, né? E o do Maurício é mais tradicional Adorei Diz que fica ligado 24 horas por dia 7 dias por semana E maravilha, então, que você está aqui com a gente Paula de Niterói Mandando um lindo dia Lindo dia para você também, querida Obrigado pelo seu carinho de sempre Isabel de Jacarepaguá Também mandando uma linda mensagem de bom dia Ai, mandou a foto de um cachorrinho muito fofo Um sorrisinho Um bom dia para o meu povo Adorei, Isabel Adorei mesmo Ai, Mário Sérgio mandou aquela frase de Joana de Angelis Que ele sempre manda todo dia Depois eu volto com a frase do Mário Sérgio, tá bom? Mário Sérgio, obrigada pela frase E você sempre compartilha E soma aqui com a gente todo dia Como eu já dei uma prévia para vocês Durante as festas de fim de ano Muitas pessoas já pensam em felicidade Celebração, né? Aquele encontro de família ou de amigos, né? Mas, para algumas pessoas É período de tristeza Principalmente para quem passou recentemente Ou não, né? Por um período de luto Após a perda de alguém querido Às vezes as pessoas ficam mais sozinhas Mas aí também Não necessariamente Alguém se foi, né? Tem pessoas que Encaram esse período de fim de ano Com muita tristeza Vamos dar dicas De como lidar com essa situação, né? Então vou conversar Com a psicóloga Lidiane Silva Seja bem-vinda Aqui ao Mulher Brasileira Lidiane, bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem, Lidiane A gente tem que tratar desse tema também Porque realmente acontece bastante É verdade Quais são os sentimentos mais comuns, né? Nessas pessoas que não veem As festas de fim de ano Como celebração, na verdade Vem de uma forma mais triste Quais são Como é que na sua experiência, né? O que você encontra? Então, as pessoas quando perdem um ente querido Ou relacionam a fase do Natal De final do ano De recomeço às suas perdas Elas realmente aumentam a ansiedade Elas vivem mais angustiadas E o humor fica mais deprimido Nesse final do ano Nesse momento festivo, né? Algumas pessoas se afastam Não querem participar De comemorações de final do ano Elas se entregam às emoções negativas E acabam se isolando um pouquinho Do convívio social nesse final do ano Outras pessoas já conseguem participar das festas Né? Dos momentos de confraternização Mas tá sempre com pensamento negativo Sempre com sentimento negativo Em referência à saudade de alguém Ou por alguma perda Ou por algum problema Que já tenha vivenciado Então, esse momento realmente Traz muito sofrimento E precisa de uma intervenção Muitas das vezes de um profissional E assim, como os familiares E amigos, né? Podem ajudar, né? Eu sei que nem sempre é possível Né? Mas assim, como as pessoas podem estender a mão E ajudar Que orientações você pode passar Para os nossos ouvintes De o que as pessoas podem fazer Para apoiar essas pessoas Nessa fase Porque não necessariamente A pessoa perdeu alguém agora, né? Às vezes perdeu há muito tempo Mas justamente numa fase como essa E as pessoas fazem a relação, né? Ah, esse período Há tantos anos Que aconteceu tal coisa Né? E como as pessoas em volta Próximas Podem ajudar? Então Cada caso é um caso Sim, sim Né? Tem pessoas que quando um familiar Chega e dá uma palavra de motivação Dá um carinho, né? Faz questão da presença Consegue convencer o familiar De estar participativo, né? Acaba distraindo Tirando aquele pensamento negativo Da saudade E a pessoa acaba participando Das confraternizações Mas tem familiar Que quando insiste demais Fala demais Acaba sendo inconveniente Deixando a pessoa um pouco mais estressada E pior ainda do que ela já está Exatamente Então tem que ter esse bom senso aí É, perceber também Na verdade Eu imagino que seja Perceber como o outro está reagindo A sua chegada A sua fala As suas palavras E eu sei que às vezes Eu imagino que As pessoas que ficam mais deprimidas Tem pessoas realmente Que preferem se isolar Então quando Sei lá Se eu posso falar isso também Se você aí ouvinte Quer ajudar Você quer Chega na pessoa E você percebe Que ela realmente não quer Não insista Às vezes a pessoa realmente Prefere ficar sozinha É, porque pode ser pior Realmente Como é que você As pessoas Que de repente Tem algum ouvinte Que está se sentindo assim Agora Vamos pensar na pessoa em si Não nas pessoas em volta Que dicas você pode dar Para essa pessoa Para encarar esse período Que realmente Não tem como Porque você liga a televisão Tem o comercial Você passa na rua Tem as vitrines Lembrando Fazendo a referência A esse período Que dicas você pode dar Efetivamente para a pessoa Eu sei que é complicado Porque cada caso É um caso Mas de repente Umas dicas gerais Então Nesse momento É muito importante Que a gente pratique A ressignificação O que é isso? É dar novos significados Às nossas emoções Às nossos pensamentos E também à perda A nossa cultura Não está preparada Para a morte Não está preparada Para a perda Nós não temos Essa educação emocional De saber ficar Sem a pessoa Que a gente ama Porém Nós temos que saber Que a saudade Ela sempre vai estar Constante Saudade só aumenta Não tem como Controlar essa saudade É verdade Porém Se os seus pensamentos São negativos Se você consegue Lembrar daquela pessoa E vendo a falta dela Como algo muito negativo Automaticamente A sua emoção Vai ser negativa E você vai sofrer mais Então nesse momento Se pensou naquela pessoa Que fez parte da sua vida Que faz muita falta Lembre dos momentos bons Que teve com ela Mas pense que agora Ela está descansando Que é o seu momento Que você precisa se permitir De viver esses momentos Da família Ter esses laços Familiares fortalecidos Porque muitas das vezes A pessoa não se sente No direito de se divertir Porque a pessoa já faleceu Não pode estar feliz Porque a pessoa Não está ali junto Nós temos que entender Que todo mundo Tem um ciclo vital Todo mundo tem O seu momento A sua passagem Aqui na Terra Então nesse final do ano Ressignificar Sinta saudades Mas a saudade Não pode trazer sofrimento Não pode trazer dor Sinta saudades Lembre daquela pessoa Com carinho Mas a vida Tem que continuar Ser vivida Dia após dia É verdade Vamos explicar aí Para os nossos ouvintes Qual é a importância De efetivamente Viver esse luto Vai que aconteceu Há pouco tempo Tem algum ouvinte Que está passando por isso Ou conhece alguém Que está passando Por esse momento agora Qual é a importância De viver o luto Quando você perde Alguém próximo Alguém muito querido É primordial Você viver o luto É necessário Você chorar É necessário Você colocar As suas emoções Para fora Você conversar Se você não está Conseguindo vivenciar Se sair do luto Procure a ajuda De um profissional Nós temos que entender Que toda perda Ela realmente dói É um processo Que pode durar De sete dias Até um mês Tá Até trinta dias É normal Você estar vivenciando Esse luto Mas a partir do momento Em que você começa A perder as suas qualidades De vida Que você não consegue Mais viver Para a sua rotina Normal Devido ao luto Então a gente tem que ligar Um sinal de alerta Para procurar ajuda Então é muito importante Nós sabemos Ressignificar esse momento Que não é a pessoa Que ficou Que está perdendo A sua vida Mas a pessoa Que se foi Ela já cumpriu O seu papel Aqui na Terra Então a gente tem que Ter esse bom senso De não nos culparmos Eu atendo muito paciente Que às vezes faz de tudo Para um familiar Fez tudo que podia E quando perde Tem o sentimento de culpa Muito cuidado Com o sentimento de culpa Com a autocobrança Que isso faz muito mal Então vivencie o processo De luto Faça reflexões positivas Para que a sua vida Possa fluir melhor É, vamos lembrar assim Que os ouvintes aqui Não, a gente está Numa rádio espírita E a gente fala muito Sobre isso Pelo menos na casa Em que eu frequento Que quando você fica Guardando objetos E cultuando um quarto Às vezes Falando de pessoas Bem próximas Às vezes da mesma casa Que você também Está prejudicando O caminho De quem se foi Você está Você está Prendendo O caminho Dessa pessoa Também Você acaba sendo Obsessor Na terra De um espírito O pessoal fala sempre Do contrário Do espírito Que é o obsessor Aqui na terra Mas na verdade Você como Aqui na terra Você vira o obsessor Da pessoa que se foi Então é importante Realmente como você falou Vamos relembrar As coisas positivas Que é o que fica mesmo Que é o mais importante Na verdade Às vezes até Termina um relacionamento Fica com as coisas Positivas que aconteceram Independente A gente está falando De luto Mas pensando Na nossa vida Né Lidiane No nosso dia a dia As coisas vêm e vão É importante A gente como eu falo Sempre aqui para os ouvintes Vamos tentar pensar Justamente no positivo Que sempre tem coisas boas Para lembrar De tudo que a gente vive Né Lidiane E tudo é uma aprendizagem Para a nossa evolução Até mesmo as perdas Que a gente tem De pessoas Que a gente ama muito É um momento de reflexão Da gente aprender Para que a gente possa Tratar melhor Aquele que está perto Aquele que ficou Para que a gente possa Modificar certas atitudes Que antes não eram praticadas E a gente está Em constante evolução E nesse final de ano A gente tem que aproveitar Essa energia de amor Que está emanando Nas pessoas Esse fortalecimento De vínculo Que o final do ano Nos possibilita Porque a gente vive Na correria A gente não está tendo Relacionamentos saudáveis As pessoas estão Muito estressadas É verdade Então que nesse final do ano As pessoas possam Se permitir Estar mais perto De quem se ama Desacelerar um pouco E praticar principalmente A gratidão É verdade É nesses momentos Que a gente olha Que por mais que as coisas Estejam difíceis A gente aprende a olhar também Que tem muita coisa boa Acontecendo Que nós estamos evoluindo Que nós estamos aprendendo É, eu falo sempre aqui Com os ouvintes isso Que bom que você está Acabou que você falou a mesma coisa Que geralmente eu converso Aqui com os nossos ouvintes Ai, que bom É, obrigada Lidiane Deixa contato pra gente Então, meu Instagram E meu Facebook É lidianesilva.pc Minha página no Facebook E no Instagram Sempre tem dicas Sobre comportamentos Sobre emoções Sobre a nossa evolução Enquanto ser humano Maravilha E o pessoal já sabe Eu sempre falo pros ouvintes Qualquer dúvida Escreve aqui pra gente Que a gente passa os contatos Da Lidiane Pra você acompanhá-la Aí nas redes sociais Mais uma vez Eu agradeço Sempre muito bom conversar com você Lidiane Obrigada pelo bate-papo Essa conversa boa nossa Espero conversar com você em breve Se eu não conversar com você Até lá, né Então, boa passagem de ano E boas festas também Tá bom Lidiane? Pra você também Tudo de bom Que Deus te abençoe Bom programa Você também Muito amor pra você Obrigada Pela sua rádio Rio de Janeiro Mulher brasileira Rádio Rio de Janeiro Bom dia Um amor Que se Era 24 horas Lado a lado Um radar na pele Aquele sentimento Essa música foi inspirada No depoimento de uma mulher Que era proibida De sair de casa Sem o marido Uma relação assim não é amor É violência Você tem voz Denuncie Ligue 180 Ministério dos Direitos Humanos Governo Federal Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição deste mês É dezembro Aniversário do Mestre Jesus Fraternização Solicitude E caridade São atitudes Para todas as épocas E não somente Para o período de Natal E saiba mais Sobre a cura Através da medicina espiritual Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Toda terça-feira Às três da tarde Ouça o programa Esperanto A Língua da Fraternidade Apresentado por Givanildo Costa O programa divulga o Esperanto Além de dimensionar com profundidade A importância da língua internacional Junto ao Evangelho e o Espiritismo Notícias, músicas Atividades diversas do Brasil e do mundo Noticiadas todas as terças-feiras Às três da tarde Fraternidade para você Desrevido A Play Color Especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos Mudou de endereço A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga Quatro Três Meia Sobrado em São Cristóvão E atenção A Play Color continua aberta De segunda a sábado Você já sabe Está precisando de manutenção Na sua televisão Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a Play Color Informações por e-mail Ou playcolor Arroba ig.com.br Ou ligue 25898333 Manhã na Rio E lê-se o seu dia bem animado Com músicas, informação, utilidade pública E os principais temas do Movimento Espírita De segunda a sexta às sete da manhã Apresentação Salto Ferreira Condenar alguém ao fim da vida É uma violência tão grande Quanto o mal que possa ter cometido Quem não respeita a lei E não sabe viver em sociedade Deve ser reeducado E não condenado à morte Pois todos merecem uma nova chance Campanha pela vida contra a pena de morte Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Rio Esportivo Adriano Dias Conforme a gente prometeu A gente promete e cumpre, né Adriano? Sempre e sempre Adriano por aqui para trazer aquele panorama bom de esportes para a gente Vamos começar falando de seleção feminina, é isso? É verdade, falando de Copa do Mundo Já que no último final de semana Na cidade de Paris recebeu o sorteio dos grupos do Mundial que acontece entre junho e julho do ano que vem na França A seleção feminina vai estar no grupo C, onde nós vamos enfrentar a seleção da Austrália, que já nos eliminou na edição de 2015 No Canadá E os outros integrantes do grupo são Itália e Jamaica Ao todo, são seis grupos com quatro integrantes cada E o evento vai acontecer de 7 de junho a 7 de julho na França com 12 países O Brasil nunca venceu o Mundial Feminino O melhor resultado das meninas foi na edição de 2007 Quando perdeu para a Alemanha na final pelo placar de 2x0 e foi vice-campeã Foi por muito pouco, a gente não conquistou aquele título, mereceu muito por sinal Eu lembro disso E quatro anos antes, a equipe tinha sido a terceira colocada no campeonato mundial Então a gente espera que a gente tenha uma sorte melhor nesse Mundial E que a gente consiga manter essa evolução e consiga um rendimento melhor do que aconteceu na seleção no Mundial do Canadá há quatro anos Bom, André, de qualquer forma, como você fala aqui, a gente está sempre torcendo, né? Verdade, verdade A torcida não falta Agora vamos falar de quê? Vamos continuar falando de futebol feminino, vamos falar de Marta Ela que é a grande ícone do nosso futebol Ela gosta de estar eternizada no Maracanã Ontem, a camisa 10 da seleção deixou a marca dos seus pés na calçada da fama Depois de ter sido eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo pela sexta vez na carreira Apesar da concessionária que a administra do estádio ter divulgado que esta era a primeira homenagem à atleta Em 2007, Marta já havia colocado os pés na calçada da fama Porém, a placa de gesso sumiu Vai entender por quê Marta, que é a única mulher com a homenagem Espera que o feito em um dos estádios mais emblemáticos do mundo Seja uma forma de incentivar não só o futebol feminino Mas também as mulheres Em quaisquer que sejam seus objetivos Exatamente, Adriano, arrasou Adriano Dias volta, já já no Grande Jornal, né? Junto com o Mirosmar Verdade, vamos abordar o mercado da bola Falando sobre a situação dos clubes cariocas a partir das 11h50 Agora o papo é esse, né? Sempre fim de ano Sempre essa é o pra lá, vem pra cá Vem pra lá, vem pra cá Entram os dirigentes As negociações Na verdade não chegam a ser fofocas É porque todo o processo de negociação acaba começando a ser divulgada Ah, mas fica que ele vai, não vai É verdade Ah, não, mentira Não, é, é Aquela tipo de festa junina, né? Sim, sim É mentira Ah, é Aquelas coisas Esse assunto vai dominar até o final do mês de janeiro Fazer o quê? É, eu tava tentando explicar pro Papi Mas tudo bem, a gente é pra lá É, gente, lembrando que já já Eu, Vânia Barbosa E apresentamos o Grande Jornal Aí mais pro finalzinho do Grande Jornal Vem Adriano e Miro Pra trazer esse panorama aí de esportes Exato De futebol, na verdade Essa festa da bola aí Fim de ano Isso Já já a gente conversa Até lá, então Até lá Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Utilidade Pública E aí, essa é a hora que é o pessoal que volta Né, teve o Adriano Agora a Jade Marinho volta também, né Pra trazer notícia, né Jade? Pois é Vamos falar de O esquema dos bancos, né Pro final de ano Tem feriado aí Vai ser segunda e terça E aí a Jade traz os detalhes pra gente A Federação Brasileira dos Bancos Divulgou o esquema de atendimento ao público Nos feriados de final de ano De acordo com o órgão As agências vão funcionar durante duas horas Nos estados que seguem o horário de verão Ainda segundo o órgão As contas e carnês vencidos no feriado Vão poder ser pagos no dia seguinte Sem acréscimo Beleza Vamos falar de vagas Preste atenção O município do Rio está com mais de 900 vagas de emprego Em diversas empresas De entre essas oportunidades Mais de 800 são para pessoas com deficiência E reabilitados do INSS Os interessados devem comparecer a um dos centros municipais de trabalho e emprego Com RG, CPF, carteira de trabalho e cartão PIS E tem notícia boa do SUS para 2019 O autoteste de HIV vai ser distribuído gratuitamente pelo SUS A partir de janeiro de 2019 A expectativa é que mais de 400 mil amostras do exame Cheguem às unidades de saúde Vale ressaltar que a iniciativa está em fase de testes E acontece em diversas cidades do Brasil E você que mora aí na região de Mesquita Ou de repente conhece alguém que mora por lá Tem cursos gratuitos Preste atenção A Prefeitura de Mesquita está com inscrições abertas Para oficinas e cursos na área beleza As atividades são direcionadas para o público feminino E são gratuitas Os interessados devem comparecer na rua Egídio Número 1459 No bairro de Vila Emil A partir do dia 28 de janeiro Então fiquem ligados aí Não percam o prazo A partir de 28 de janeiro Jade Marinho volta já já com a gente Eu e Vânia no Grande Jornal Né Jade? Até daqui a pouquinho Até daqui a pouquinho E você aí Está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro Tem dúvidas sobre cidadania Sobre legislação Doutor Nelson Tavares Toda terça e quinta Vem aqui ajudar nossos ouvintes Se você tiver dúvidas Escreve para a gente Que a gente passa para o doutor Nelson Vamos ouvi-lo Cidadania em dia Mulher brasileira Cidadania em dia Olá meu querido A Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Está entrando no ar O quadro Cidadania em Dia Eu sou Nelson Tavares Sou advogado Hoje a gente vai falar Se existe a possibilidade De a pessoa se arrepender No caso de compras feitas Pelo aplicativo Compra de alimentos Feitas pelo aplicativo Sabe aquele sistema de delivery Entregue em casa Você fez a compra Você tem direito De se arrepender De ter feito a compra E cancelá-la Vamos primeiro esclarecer Que o Código de Defesa Do Consumidor Lá no artigo 49 Traz a possibilidade De que as compras feitas Fora do estabelecimento Telefone, internet, site, aplicativo Correspondência Fora do estabelecimento Dê um direito de arrependimento De sete dias Para o comprador Mas O entendimento Que tem predominado É de que Esse prazo Conta com a hipótese De nenhuma das partes Terem qualquer prejuízo Ou seja Se você compra Por exemplo Uma roupa E a entrega Vai ser feita Na tua casa Você cancelou A compra A roupa Volta para O vendedor E você Recebe de volta O dinheiro Que foi pago Nenhuma das duas partes Perdeu qualquer coisa Cada um Ficou com aquilo Que tinha Antes da realização Da celebração Desse negócio Agora No caso da comida A gente precisa Levantar a questão De que A questão É um pouco diferente O assunto Fica Um pouco diferente E por quê? Porque aquele Que Iniciou A entrega Do alimento Que está sendo Produzido Ou até iniciou A confecção Da refeição Se houver O cancelamento Daquela compra Aquele alimento Não poderá ser Não deveria ser Aproveitado Para outra venda E isso significa Que haverá sim Um efetivo prejuízo Para aquele que vende Nesse sentido Por constituir Prejuízo Para uma das partes O entendimento Que tem predominado É de que Esse tipo De compra Não pode ser Cancelada A não ser Que tenha sido Prometido No ato Da venda Que poderia ser Feito cancelamento Aí então Esse ônus Esse encargo É daquele que vende Prometeu Tem que cumprir Em regra geral A gente orienta Que não há O direito Ao arrependimento É isso aí Um grande abraço Até a próxima Fiquem com Deus Eu sou Nelson Tavares Até a próxima E aí eu lembro Que já sabe né Gente Tem dúvidas Tem vários profissionais Que estão aqui No Mulher Brasileira Durante a semana E você pode Escrever pra gente Pra participar Enviar suas dúvidas A gente passa pra eles Eles claro Vêm aqui Cada dia né Tem um durante a semana Pra te ajudar E te responder Pessoal do Facebook Participando Luiz Maia Mandando bom dia Desejando saúde E paz pra todo mundo Obrigada Luiz Muita saúde Pra você também Elisabeth Ederli Sempre fofa né Mandando bom dia Lindíssimo Com gatinho aqui Pulando de coração Uma graça Adorei Elisabeth Beijo Excelente dia Pra você também No WhatsApp Tem várias mensagens Que já já Eu venho com as mensagens Da galera Telefone Quem tá ligando pra cá 338661400 João Constâncio Marisa de Souza de Anchieta Responderam C no quiz Ana Paula de Brás de Pina Também disse C no quiz Nossa esse quiz Tá contraditório Mas tá tudo Já já Do resultado Viu gente Agora tem agenda cultural Depois eu venho Com os recadinhos de vocês Agenda cultural Conforme a gente conversou Né Lohane Você tá Lohane volta Ela sempre volta Pra trazer a agenda cultural Pra gente Estamos na mesma página Estamos na mesma página Vamos falar de evento Com aonde é que é mesmo É lá na Praça Primeiro de Maio Em Bangu Evento em Bangu Preste atenção aí gente Evento bom Isso mesmo Moradores de Bangu Nesta quarta-feira A Areninha Carioca Hermeto Pascoal Recebe o espetáculo De humor Improviso Alabangu A atração Conta com diversos jogos De improviso Escolhidos pelo público A entrada é gratuita A Areninha Carioca Fica na Praça Primeiro de Maio Sem número Em Bangu Outras informações Pelo telefone 3463-4945 Já adorei o título Eu também adorei Eles já fazem a comédia No título Fazendo o trocadilho Infâmia lá Praça é Nossa Adorei Acho bom vocês irem lá Curtir Que deve ser muito bom Deve ser engraçado Já capricharam no título Vamos falar de evento Lá na Caixa Cultural Que é sempre bom demais Isso mesmo Adriana A Caixa Cultural Exibe até o dia 23 de dezembro A mostra O Cinema Argentino Conta suas histórias mínimas A exposição Vai ter 17 produções Da nova leva De filmes produzidos Na Argentina A entrada é gratuita O endereço É vindo Almirante Barroso Número 25 No centro do Rio E para saber Mais informações É só ligar 3980-3815 E para quem adora Legião Urbana Tem show gente Não com né Falei Legião Urbana Mas ó Presta só Ela vai explicar pra vocês Vou explicar Nesta quinta-feira O Vila de Mó Recebe o músico Dado Vila Lobos E banda Para uma apresentação No repertório Estão as principais canções Do Legião Urbana O Vila de Mó Fica na Avenida das Américas Número 3900 Na Barra da Tijuca E o telefone Para saber Outras informações É o 3003-14177 Vou repetir 3003-4177 E é muito lindo né Parabéns Dado Por você ter continuado aí Ele tem uma voz linda também né E continua aí com a banda Divulgando Claro Sempre O repertório Da Legião Urbana É bom demais Ele não parou com o grupo Seguiu em frente E continua aí Nos prestigiando Com os sucessos E a voz linda Que ele também tem Uma voz muito bonita Vamos falar de Centro Cultural dos Correios Lá em Niterói É isso? Adoro gente Vamos saber Isso Fechando a agenda cultural de hoje Continua em exibição no Centro Cultural dos Correios de Niterói A mostra Faces do Refúgio A mostra conta com diversas fotografias de pessoas que precisam migrar de seu país Por conta de conflitos A entrada é gratuita E o endereço é a vinda Rio Branco Número 481 No Centro de Niterói Mais informações pelo telefone 26223200 E como eu sempre falo Aproveita para esticar Tem o mar Aqui tem vários lugares lindos em Niterói Os fortes Aproveita Passa o dia lá Aproveitando quem sai daqui do Rio Claro Quem sai daqui do Rio Para ir para lá Aproveita bastante Os cantinhos de Niterói Quem já mora lá Já conhece tudo Já aproveita bastante Lohane volta já já no Grande Jornal com a gente A gente conversa mais Até lá Dessa sua música O José Bernardo de São Gonçalo Pede fascinação Elis Regina Lenta demais Os sonhos mais lindos sonhei Os sonhos mais lindos sonhei E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas O teu corpo é luz O teu corpo é luz Teu sorriso bendito e nebrilha E no teu corpo é luz O 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 teu corpo é luz A CIDADE NO BRASIL É sempre bom demais ouvir a Elis. José Bernardo, obrigada por ter pedido a Elis Regina, viu? Ela cantou Fascinação de Armando Lousada. Obrigada pelo pedido, José Bernardo, adorei. Deixa eu colocar as mensagens em dia, né? Que eu sempre tenho que terminar bem aqui com as mensagens de vocês. Mário Sérgio de Olaria, né? Que ele mandou a frase da Joana de Ângeles, que ele sempre manda pra gente. Não vou deixar passar, né? A cultura enlouquecida prossegue ultrajando a consciência humana porque a ética permanece fundamentada no imediatismo dos interesses materiais. É, Mário Sérgio, a gente tem que parar de pensar um pouquinho nos bens materiais, né? Hoje em dia tá muita coisa, né? Vamos tentar... Equilíbrio, eu acho que na verdade é o equilíbrio importante, né? O lado material é bom, mas o lado espiritual também é muito importante. Vamos tentar, pelo menos, encontrar esse equilíbrio. Obrigada, Mário Sérgio, como sempre. O Márcio Lima, como eu sempre falo, tá sempre no WhatsApp e no Facebook. mandando um beijo pra todo mundo. Beijo pra você também, Márcio. Obrigada. A Deiziana de Realengo mandou uma linda mensagem de bom dia. Aí diz que o programa está show! Obrigada, Deiziana. Deiziana sempre compartilha na linha do tempo dela a página da Rádio Rio de Janeiro, né? A live do programa. Obrigada ao vivo, né? Obrigada, Deiziana, querida. Beijo. Rosa Maria aqui da Ilha, nossa vizinha, mandou uma linda mensagem. Outra, né? Obrigada, Rosa Maria, pelo carinho, viu? Adorei a mensagem. Vera Ramos de São João de Meritigui, também mandando uma linda mensagem, dizendo, fique na paz sempre. Vera, você também, você e sua família, muita paz pra vocês. Final de telefone 0642, compartilhando aqui um recado importante. A Márcia da Muda, mandando uma... Elogiou a Cassia Heller, disse que adorou a música, né? Quer dizer, na verdade, a gente tocou o Nando Reis, que fez a música All Star, pela amizade com a Cassia Heller, né? Ela estava contando aqui, contou aqui na mensagem. É verdade, exatamente. Final de telefone 0528. Obrigada por entrar em contato com a gente, a gente já está te ajudando aí. Volta aqui pra... A gente está perguntando umas coisinhas pra você aqui no WhatsApp, que ele te perguntou, né? Fez pergunta, a gente está respondendo pra você. Volta aqui, final de telefone 0528. Eu só não tenho o seu nome. Aracy Fernandes, da Vila da Penha. Contou aqui pra gente que é a mãe que fazia as festas de fim de ano, mas ela trabalhou aí na cabeça e consegue passar muito bem as festas de fim de ano, que realmente, Aracy, a gente tem que ficar feliz, né? Porque eu tenho certeza que eles estarão felizes junto com a gente, né? Essa felicidade também chega até eles, certamente. Final de telefone 4890. Compartilho aqui um link. Écio Lima também, que está sempre com a gente no Facebook também. Obrigada, Écio. Adorei a mensagem. Aí ele adorou aqui a música, a fascinação. Bom, né, Écio? É bonita demais. Aí ele elogiou todo mundo. Agradeceu aqui a rádio, todo mundo disse que fica ligado 24 horas na rádio e disse que se não está na sala, está no quarto, está ótimo. E aí, obrigada, Écio. Eu já percebi que você adora a rádio, está sempre conversando com a gente e eu adoro conversar com você virtualmente. A resposta do quiz, gente, ficou meio contraditório esse quiz. Aí a galera respondeu letra C, o pessoal ficou na dúvida, né? O pessoal falou 13, mas na verdade, gente, é 14. A Baixada Fluminense é composta por 14 bairros. Foi a letra A, mas eu agradeço a participação de todo mundo. Adoro conversar com vocês, essa participação sempre boa dos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Ah, mas não, está acabando. Ai, socorro. Tipo, para... Está mandando eu ficar quieta. Essa é a vinheta chave para eu calar a boca. Então, né? Vânia Barbosa já está por aqui. Vem aí o Plantão Rio Notícias. Eu volto daqui a pouquinho no Grande Jornal também com a Vânia. Aguardo todos vocês amanhã às 9 da manhã. Mandou você embora, sabia? Amanhã às 9 da manhã temos mais o Mulher Brasileira. Já acabou a programada? A partir das 9 da manhã te encontro amanhã às 9. Já foi? A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Mulher Brasileira!